Como que começa essa grande caminhada de Dakila, que aqui é um registro que eu gostaria de fazer para vocês. Então, as duas fotos, elas são distantes em torno de 20 anos, tá? Então, essa é uma das primeiras estelas, uma das primeiras pedras que foram base para a pesquisa que levou Urandir, o presidente do ecossistema Dakila, a chegar na grande pegada de Ratanabá. Então, existem duas décadas de pesquisa aí, entre uma foto e outra, a foto dessa estela, que foi feita perto da região de Missões, no Rio Grande do Sul. E o que eu mais gostaria, se vocês estão nessa região, por favor, mandem as fotos com detalhes dessas pedras, porque as imagens que a gente tem disponíveis na internet, a gente não consegue perceber todos esses detalhes. Então, até assim, meu sonho é que a Catarina Lencar, ela pegasse essa pedra e fizesse aquele mesmo trabalho que fez na gravura do painel do tempo, lá naquela grande gravura da Amazônia, porque aqui tem informações que vão levar 20 anos depois para o Urandir descobrir a pegada e muito mais coisa. Porque essa primeira pedra que a gente está falando nessa região das Missões, no Rio Grande do Sul, ela contém informações que vocês vão ver no decorrer dessas pesquisas, durante essas duas décadas que nós vamos falar aqui de pesquisa, ela vai falar sobre um intrincado caminho de túneis, como se fossem essas linhas, com pequenos círculos que representam cidades, com inscrições. Pelas imagens que eu tenho aqui, pelos estudos que eu tenho, eu tenho um pouco de informação sobre o alfabeto Irdim, o primeiro alfabeto da Terra, e um pouco ela se parece com inscrições fenícias. Lembrando, os fenícios, eles nunca se consideravam os fenícios, eles eram de Tiro, eles eram de Sidon, fenício é porque eles usavam a cor púrpura, então, daí que vem o nome dos fenícios. E essas inscrições se parecem muito também, ou ela está em Irdim, ou ela está em Fenício, mas eu não consigo exatamente todos esses detalhes, nessa riqueza que a Catarina Alencar conseguiu nessa última gravura. Lógico, se passaram 20 anos de tecnologia, e as imagens aí não negam, porque a gente está vendo, inclusive, a logo antiga do Projeto Portal. Exatamente. Mas aqui, se vocês prestarem bem atenção, e esse tratado, começa, então, eles vêm e vêm para cá, dentro do navio, eles vão colocar cartógrafos, porque eles precisavam desenhar tudo, mapear tudo. E este mapa vai passando, e vai, volta para Portugal, e aí eles já sabem que o Brasil é absolutamente rico. Passam-se 300 anos, e em 1750, quando Portugal e Espanha resolvem brigar mais pelo país, se estabelece o Tratado de Madri. Não dizendo assim, isso aqui é de Portugal, não quero saber, Marquês de Pombal foi lá, bom, faz um golpe, ele apresenta na mesa os mapas que ele tinha, e diz o seguinte, dentro deste território é nosso, que vem se tornar o Brasil. E vocês sabem o que é que vai fazer este grande mapa? O grande mapa, ele é feito pelos fortes já existentes. Então, o Brasil tem o formato que ele tem, graças a estas construções. A Annelise Pavão é uma baita pesquisadora, então vou indicar dois conteúdos adicionais para você. O primeiro é este aqui, que ela gravou com a gente só sobre linhas da vida, para você programar a sua vida com estrutura, organização, e com resultados também. E se você quer assistir, na íntegra esta live, com toda a informação que a Isa Pavão trouxe para nós, este aqui é o link da live que ela participou conosco de onde saiu este trechinho.